É, há uma concorrência. Por um lado temos a televisão tradicional, que é um modelo com 60 anos, e por outro lado temos os novos meios. E é um comentário excelente, porque não interessa qual é o meio. Ninguém se importa com isso. Seja no meu telemóvel, seja no meu computador, seja na televisão, não importa. O que eu quero é assistir ao conteúdo, quando eu quiser, e qual o conteúdo que eu quiser. Ainda não é customizável ao ponto do jogo de futebol começar quando eu quiser. Mas certamente que consigo ver uma gravação quando eu quiser. E acho que faz todo o sentido. E a televisão tradicional, eu não vou dizer que tem os dias contados, porque não tem. Vai continuar a existir durante muitos anos e existe uma audiência, existe um segmento marcado para essa televisão tradicional. No entanto, a maior parte da televisão tradicional vai ter, obrigatoriamente, de se adaptar ao novo modelo. É inevitável. É inevitável. Eu, pessoalmente, não vejo. Não sei se tu vês, mas eu, pessoalmente, não vejo. Eu sei que a maior parte da minha geração, pouco ou nada, vê. E sei, ainda mais, que é as novas gerações, zero. Não estou minimamente interessadas nisso. O conteúdo não é apelativo o suficiente para elas, para essas pessoas. Não é disponibilizado da forma imediata, instantânea, customizada em que eles já estão habituados. E estamos a falar de gerações que nasceram na internet, não conhecem outra realidade. Porque eu conheço outra realidade, não é? Eu conheço uma realidade em que não havia internet. Eu conheço uma realidade em que tinha um módem lá em casa e dizia pipipi. E o cliques e o sapo. Eles não conhecem essa realidade. Eles conhecem a realidade em que a internet é normal. Tal como a minha realidade foi a televisão ser normal. Portanto, eles não vão admitir que as coisas sejam diferentes da forma como eles já conhecem. E essa forma é o que está nos bolsos das calças deles hoje em dia. Portanto, esse comentário é totalmente propositado e mostra um pouco de visão do CEO da Eleven Sports. Porque faz todo sentido os conteúdos over the top, não é? O ATT. E eu acho.